Salve, salve, galera. Birimbolo, cara. Eu vim falar de birimbolo. Birimbolo. Birimbolo dá pra fazer em tudo quanto é lugar. Ô, trendinho. Você achava que a barriga não dá? Nem por causa de barriga, não, cara. Tudo tá no quadro. Eu vi o vídeo do Miau Rafael Mendes. Eu tô crendo o cornet. Pensa, não tem. Que funciona. Você pega. Você mete a perna aqui. Aí você vai grudando a calça. Pega na faixa. Tem que pegar na faixa. Pega na faixa. Já gira. E vai em tua as costas. Todo mundo fala que não funciona. Ai, é firula. Ai, não dá certo. Ai, parei com isso. Tô de inveja. Você não consegue fazer? Não, não foi, rapaz. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Não dá pra qualquer um. E outra coisa. Não é só no tatuante que dá pra fazer, não. Eu separei aqui várias coisas que dá pra você fazer durante o seu dia a dia. Coisas que dá pra você treinar e fazer ao mesmo tempo. Você tá na barbearia. O barbeiro tá demorando pra te atender. Dá birimbolo na cadeira mesmo, rapaz. Ela tá treinando certinho. Birimbolo na barbearia quando você cortar o cabelo. Na mesa de pimbolim não tem ninguém pra você jogar. Você fala, tem nada pra fazer. Merit, birimbolo na mesa de pimbolim. Dá pra fazer umas variação pras costas. Entra dela arriba na mesa e aí vai embora. Você tá no dentista. Tá demorando demais. Plena. Birimbolo na cadeira do dentista. Você nunca mais vai ficar esperando. Atolado. Tá treinando pras costas. Você que gosta de jogar bilhar. Mas você só perde. Larga a mão disso e vá. Treinamos. Movimentação de birimbolo. Olha só que eficiência. Pra que lugar melhor pra treinar? Movimentação que... É pra aplaudir de pé. Você tá na loja escolhendo uma roupa. E você pergunta. Por que eu não posso escolher a roupa dando birimbolo? Por que não? Por que não? É, por que não? Então você já pode treinando. É movimentação. E ao mesmo tempo você vai escolhendo as roupas que você quer comprar. É ideia genial demais. Sua mulher tá limpando a loja e você decide fazer o birimbolo com ela. Olha só que beleza. A movimentação. Enquanto ela tenta tirar você e você tenta pegar as costas. E toma cuidado com a rodada na cabeça. Só isso que é importante. O que você tá falando? Vamos pra você dar certo. Foi de louco. Tenta fazer hoje. Amanhã. Na parede da sua mulher. Nossa senhora. Infinidade de coisa pra você treinar o birimbolo. Vai pegar as costas de todo mundo. Todo mundo vai ficar assustado com você. Deixa curto o birimbolo. Vai começar a fazer hoje por causa desse vídeo. Ah, seu apelido agora vai ser miau. Ih, miau. Bate aqui. Miauzão. Cara, dia 19 de novembro em Sumaré vai ter um campeonato BJJ Open. Campeonato top. Todo mundo da região vai. Todo mundo. Todo mundo que eu conheço tá lá. Porque vai dar uma premiação top em dinheiro. Din, din. Junta sua equipe. Junta todo mundo. Vai ser top. Dia 19 BJJ Open Sumaré. Eu vou tá lá. Nós nos encontramos lá em galera. Birimbolo, coisa de louco. Marca seu amigo. Birimbolista aqui. HG ficando por aqui. Fui.